Alô Brasil, andorinha, papagaio e bigode Misturado os três, na embolada, quatro linhas, bora nessa Vamos embora Eu começo no meu pandeiro, agora dou um ensaio Agora canto papagaio que é pra bigode cantar E eu gosto do ensaio, e é assim que eu vou cantando Bigode se colocando, entre da letra de lá Você nem foi embolando, mas você acompanhando E a gente dois vai cantando, a roda pro mundo dá Minha durinha vai cantando, as coisas que eu sempre sei Vivo socado no meio, de vatedor de cansar Fui ali, eu já voltei, aí você sou cantador E poeta, embolador, só é assim na hora cá E você tem o valor, mas você e eu acompanho Vou na casa e tomo um banho da cultura popular E no rico eu tomo um banho, o colega minha é tudo O corpo não fica com gude, fica bom pra embolar Eu me vou lá no açude, é assim que a gente faz E é o trem da hora, a graia, é o trem da hora Um é menino, outro é maio, um é maio, outro é menino Um é você moreno e dá certo pra combinar Eu vou tirar o veneno, é da casa e das cavels que eu ganhei o meu troféu na matéria do lugar E eu acho que é fiel, minha poesia é macuta Canta qualquer uma luta, canta quem sabe cantar Aqui é minha luta, você canta, eu só nem canto Você garanta, eu garanto, segura o povo que deixa Se Jesus é o meu santo, Maria é a minha santa Por isso nós só adianta pra ela não se atrasar É assim que a gente canta pra calar no seu pandeiro É aqui desse terreiro que a cultura vai zoar Eu quero cantar maneiro, você vai me acompanhando O dia mesmo tá tarrando, repente pra eu montar E aqui só tá faltando um poeta sem açúcar E agora eu diga tu, vai afumar e andar Eu tô sentindo um mulungua, eu sinto e sou repetida Com o homem que é assim, só falha assim na hora grã Eu também tô repetida, fazendo do mesmo jeito Com cava, quando é direito, eu gosto de refeitar E quando eu adianto a terra da Macaíba Eu mando pra Paraíba, um é pra falar Eu mando pra Paraíba, pra aquela terra bacana Eu sou aqui pernambucana, você pode agradecer Aqui é minha rama, aqui eu sou do Pernambuco Já tô ficando maluco, deixando bater canzão A terra de Pernambuco, aqui é Campinagrade Pois é bom que agora espanha, que eu repente se eu errar Agora a campina é grande pra terra da Paraíba A terra que tem o quimba da batalha e do Guará Rampo de cabeça arriba, batendo no meu pandeiro Cantando pro companheiro, é a coisa melhor que eu Mas agora brasileiro, eu vou fazer uma rinha Acho que a minha quilometragem é macia e devagar Eu mando a minha mensagem porque eu sou cantador Eu sou pueta, embolador e tome cantiga pra lá Eu também sou cantador e fazendo do mesmo jeito Eu quero cantar direito pra doutor no regalão E eu levo de jeito a jeito cantando a minha embolada Se é no mega estado ou se no número amar Se é coqueiro é cocada, se é coqueiro é coqueiro Se é carraça é pandeiro, se é cantiga é versado Pesado no boneiro, no boneiro, no pesado Eu vou cantar um bocado e você vai me acompanhar E eu sei cantar o passado, o que tem na minha mente As coisas que o peito sente e o que a natureza não Eu voltei de novo a medo, sou trabalhador da roça Minha mão, a pele é grossa e a de tanto capinar Quero trabalhar na roça com você acompanhando Com você roi bolando uma rota com o mundo dó E eu vou desenrolando o que tiver enrolado Dando conta do recado que Jesus me manda ditar Eu tenho de cada letrado, você sabe, eu também sei Que eu não faço pra ter feito um pouco no maracá Pelo direito da aldeia, que eu sou bigode da terra O imperado da sua terra, quem embora não vai dar Eu canto no pé de serra, meu amigo no modesto Eu canto todo o modesto e do Brasil no meu lugar E nossa sua sudeste é assim que a gente vai E um na frente, outro a cair e o cheio é popular É assim que a gente vai, é assim que a gente fica Eu tô muito feliz pra com você embolar Mas agora no felim, meu amigo de valor E vamos chamar cantor que a turinha vai andar Quem a roxelinha eu sou, aí cantor que tá ali Eu vou cantar pra ele o rim, é a hora separar É que a noite tá ali, meu amigo, eu sou do meu rei É o meu padrão, da cultura popular E no adiante, faz aí, meu amigo camarada Que contou na embolada, tá em primeiro lugar Meu filho tá embolada, veja aí meu camarada No corpo tá embolada, a baboca nem guardar Diga aí meu camarada, você diga, eu tô mendigo Você é o meu amigo, seguro com o setor E se você é meu amigo, eu sou o seu empregado Para cantar o passado e o presente chegar Eu vivo do meu roçado, é assim que eu tava Daneada, do resto me andando, verso para eu derrubar É assim que eu vou andando, é assim que eu vou dizendo É assim que eu vou fazendo, é assim que eu vou andando O que eu tô compreendendo, galera, meu camarada Pra tu mais quatro de cada, não há dihada pra lá Meu primo tá embolada, é assim que a gente vai Se correr, eu vou atrás, se parar eu vou pegar O ABM, outro é maio, é naio, outro é menos Eu quero cantar pequeno e você vai fazer a mensagem Eu tô me contra-reneno da escola que se passou E eu era, eu seria, eu sou, eu não me filho pra botar O puete bolador, que eu não vou falar pra ser Hoje aqui é o T, minha cultura popular Hoje aqui é o T, minha cultura popular Hoje aqui é o T, já que eu fudei Recreto e metaforamento, o tempo não derrubou o comentário O celular tá de frente, meu amigo, meu irmão Fazendo essa gravação, fica boa de hoje E nossa é sua certão, andando no meu país Por isso eu sou um belinho, um pouco no Maracá E eu ando no meu país, botando o pé na estrada Quem andou de madrugada, no salão de reparar E quando se cura doada, meu amigo é um ensaio Quando eu ver o papagaio, que é de glória do goitão O meu nome é papagaio, e você do mesmo jeito Que é a largura doente, eu tô querendo trabalhar Eu quero cantar direito, você vai me acompanhando Que eu sou um pernambucano, minha vida é só cantar O que eu vou analisando, aquele sem açúcar Que é amigo de tu e amigo do meu pai Pra eu e cantar tu, você sabe camarada Com coco, que não há nada, que já vai ver no lar O toque é o atuado do coco, tomar e rir O leite mata, o leite cria, o leite faz menina andar E o meu pão de cada dia, eu ganho diariamente Eu parei, eu me arrependo, que ele mandou ligar Eu voltei com novamente, talvez a paia do coqueiro E a carraça do pandeiro, que eu começo a balançar Eu quero cantar o dinheiro, você vai cantar também Que depois de quem não tem, nunca gostei de botar E a beleza do além, agora eu faço um ensaio E entrega na papagaio, que é pra depois tu pegar E aí é papagaio, picote do outro lado E eu tenho que cataletar o sujeito pra não errar Eu vou cantar um bocado, você cantando também E eu vou pintar o desenho da cultura popular Eu vou cantar no além, que não viu ter rejaveira Olhando por a estrela que começou a clarear E aí tem rejaveira e agora tá no céu E eu acho que é fiel, o nosso pai já é alvar E tá aqui é o hotel do coco e da marisa E eu vou fazer coisinha do mundo a me deixar E pode ter uma livrinha pra pagar meu cidadão Me diga se não é uma moça e tá no vento ou não tá Na ponteira no pinhão, no pinhão, na ponteira É na fada, na peixeira, é na hora que eu vou cortar Quando diz minha loteira, você vai me acompanhando A gente que tá cantando a rosa do mundo Eu quero só me lembrar, não me encaneque de uma mente Se voltar de novo a mim, é todo dia pra gravar Eu me põe lá na rinqueta e veja o que eu vou dizer Com o brilho pra proceder, não riagem a me manhar Isso aqui é o prazer e do jeito que você quer Arruma que barra, barreira da cultura popular Eu vou jubilar a ladeira pra pagar se tem a mão Bota o pandeiro na mão e sai o almoço lá E eu que tenho minha mão, você canta, também canta Você canta, também canta, você canta, também canta E a mão não tem que amar Você garanta, eu garanto, tudo jeito que a gente vai Um é filho e outro é pai, dá certo, dá por mim não E o negócio é bom demais, que não pudeira, é o ramete Que a gente lá não repede, bota o dia no lugar No pabrito, tudo repente, a luz se acendeu Graças a Deus, meu Deus, que agora vai melhorar Você vai cantar mais real e eu vou cantar com você E a canta dos abestrões e a roda do mundo dá Eu vou cantar com você, meu amigo, meu pandeiro Me diga se é maneiro, animar se eu devagar Vou bater no meu pandeiro, vou seguir na minha história No corpo da embolada, quer fazer se dá não dá Eu tô aqui a embolada, do jeito que você quer É que eu vou subir ao lado dele e você vai me acompanhar E vamos pegar a fecheira, meu amigo, meu vagão Pra cortar o camarão que manda lá pra cá